Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site do G1, após tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, a apresentadora Ana Maria Braga testou positivo. A informação foi confirmada por Fabrício Bataglini no Mais Você desta segunda-feira. Com o afastamento de Ana Maria, o repórter foi o responsável por comandar o programa. Entre aspas, a Ana está bem, os sintomas são leves, está com dor de garganta, um pouquinho cansada, mas o importante é saber que ela está bem, destacou o repórter do programa. Logo após a confirmação, Fabrício conversou ao vivo com a apresentadora direto do hospital. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.